Desafio de travessão, segue o jogo. Ó, tá o Pepe, Riquinho, tá o Vini Jr., Gabriel Jesus, tá toda a galera aqui. Bora lá, hein? Três chances. Começa com o Riquinho, hein? Três chances. Errou a primeira, hein? Errou a segunda. De letra. Ó. Cara, eu quero ver se eu superar o meu melhor jogador aqui, que é, entendeu? O Pepe lá, 43. Eu tô vendo mesmo. Ó. Ó. Olha aqui, ó. E olha o Naibo do Bolívia, surfista, hein? Ó. Mas caguei o peso no rinho, Jorge. Ó, agora acabou, acabou. Ó, é, ó. Nós tá treinado, cara. É, seus meninos tá treinado, né, pô? Riquinho, nós viemos treinado, cara. Os meninos tão treinado, olha aí. Ixi. Bom, Gris, mano. Bom, Gris, mano. Boa, boa. Erisson. Você veio representar o canal... Vem representar o canal Riquinho aqui, hein, cara? Representando o canal Riquinho, tem que me andar bem. Vem ficar com... Bora lá, hein? Erisson. Ai, quase. Por enquanto segue o jogo que tá na frente, Riquinho. Ó. Ó. Vai empatar com o Bolívia agora? Está de lito. Ah. Ah, quase. Ih. Opa. Opa. Se você não acertar não a travessão, você não vai pra Copa, cara. Tem que ser por onde? Não, é que... Tira o bané, tira o bané. Na verdade, eu não posso nem... Olha isso, né? Eu não posso nem fazer isso, né? Porque o negócio é gol, né? Porque se eu me machucar aqui, você já sabe, né? Não, não. Mas é que essa batida é gelera, cara. Não, o negócio é fazer gol. Ó, quase, hein? Ó, o negócio é gol. É gol, cara. É gol. Três gols, cara. Três gols. Você não ganhou a travessão? Três gols.